Pescando entre amigos com Rafinha Minhoca Oferecimento A CIDADE NO BRASIL Olha que estojo maravilhoso da Albatross Fishing Um estojo bem compacto, bonito, com as travas muito boas E olha dentro, seis estojos para você separar anzóis, miçangas, seus acessórios Seja qual for que você esteja usando, boinhas, EVAs Além de ter esses seis estojos, com divisórias diferentes Cada um com cinco repartições, três, seis, duas Ainda tem aqui para pôr miçangas, boinhas Um estojo super bacana que eu uso para os produtos da pesca de tamba Eu acho bem legal Dá para dividir miçangas, anzóis, EVAs, boias Estojo Albatross Fishing Bateu na água, disarma É isso, abriu Mas o que faço neste momento? Pego a linha e bloqueio aqui Na trava da linha, aqui embaixo Por que? Para saber onde você jogou A mesma distância para cevar É isso, arremesso sempre no mesmo lugar Bloqueou na trava, para isso que serve Toda vez que eu arremesso, arremesso no mesmo número Polo bloqueou a linha Na distância que ele arremessou a ceva Toda vez que ele vai arremessar Vai parar no mesmo lugar Na mesma distância para cevar o mesmo ponto Interessantíssimo Olha como ele volta Limpo, vazio E não pesa na linha Porque olha Ele fecha Abriu Olha quando volta Ele anda na água Não tem resistência nenhuma Não tem resistência Flutua Vem por cima Pranchando Isso Ah, e essa vara está sem salvavara Tilápia Sim Sim Você está positivo, Paulo Coisa boa Paulo está positivo Ele mesmo Também de trocar E acredito Positividade Olha que bacana Galera, tem uma coisa gostosa Que está acontecendo aqui hoje Que eu gosto muito E vou falar Eu falo muito de positividade Escolher as pessoas certas Bons amigos E a pescaria é isso O Paulo está aqui hoje com a gente E ele está Muito disposto A ajudar A passar informação Muito prestativo E aí quando a pessoa faz isso Com gosto Com alegria De livre e espontânea vontade Isso gera uma energia Isso gera uma energia positiva Ele me deu um anzol especial Anzol de teflon Fosco Com uma ponta muito afiada E uma farpa bem pequena Microfarpa Para não machucar É um poder de fisgada maior Eu acabei de trocar Estava entrando o peixinho A sorte Isso aqui é energia Entrou uma tilápia boa E o atrativo Coloquei atrativo Viu, Paulo? Corri feio atrativo Interessante Esse atrativo Eu estou gostando demais Bastante interessante Olha que bacana Olha aí, Paulo Vem cá do meu lado Tilápia bacana Com o atrativo Na massinha Burri feio Anzol Maravilha, né? Agora O lugar dela é na água, né, Paulo? Com certeza Soltar a bichinha Não na frigideira Não na frigideira Oh, pra lá Olha que belezinha Dá uma charré Tilápia é um peixe que dá uma charré E come de ré Come de ré Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, tá lá Foi, foi Um dos poucos peixes Põe na boca Por isso dificuldade Delicadeza A importância de jogar linha Sempre muito esticada Na pesca de tilápia Sem círculo Sem boi Sem nada Ela põe Eu já falei isso pra galera Não é, Paulo? Paulo põe é Põe na boca E? Põe pra trás Macha ré Nada ao contrário Por isso a importância também De massa bem molinha Porque quando ela põe na boca Amassar e o azol Fica mais próximo da boca dela Boca fechada Bacana E eu vou continuar usando Esse atrativo aqui Tudo bem? Pode, pode Pode usar? Pode Aqui Pode firmar, nego Tirapa Tirapom Pega na vara Rendale Rendale da Fleming Você encontra lá na loja Pesca alternativa, nego Por que que eu falo? Porque os produtos que a gente usa São produtos legais E tem que estar passando pra galera Já a informação completa Excelente custo-benefício Tá aqui, ó Tilapom A vara de Rendale R$3,60 Em Daligold E da Fleming R$3,60 Tem outros tamanhos menores Você pode estar optando também R$2,70 R$2,40 Também lembro Vários tamanhos lá Isso é vida Isso é vida Isso é vida, nego Azuleika Mandar um abraço pra galera Do Face Abração geral O pessoal pede pra eu mandar um abraço Dar nome Eu já avisei que não dá São muitos Não ficaria justo Mandar pra um Só registrando Né Nando Nando Você é feio assim Ou você tá chupando limão É o bonezinho Não, bonezinho da Baia Aventura Show como chama Eu falei que era legionário É legendário ou é legionário? É legionário Eu falei legendário Você faz assim Você tem cabelo ainda Tenho E eu? E eu? Vai, exibe o seu Olha aí Agora eu vou exibir o meu, Paulo Agora eu vou exibir o meu Ó Tá bom de açúcar, nego O que você quer aqui? O que você quer aqui? Tá gelado A doença Tô ligando, hein? Como diz o amigo meu Sou feio, mas tô na moda Ó Essa tilápia não cansa, rapaz Vamos parar de brincadeira Vamos tirar essa tilápia aqui, vai Ah, zuleica Para os íntimos já Zuzu Bom esse anzol que você me deu aqui Esse anzol aqui é bom Esse anzol é diferente de tudo Olha a curva Curvatura, percebi Curvatura Vai ser na foto comigo, Paulo Ó Lindo peixe Lindo peixe Olha que bonito, ó Lindo, lindo Armada Mas tem que voltar na água Sempre, Paulo Sempre Ainda cuidado Vou pôr até aqui, ó Pra não bater, ó Nada de frigideira Não, frigideira aqui não existe Depois da manzol Echê, bagunçou tudo Acho que foi a primeira Olha que beleza Isso aqui, Daniel Mostra isso aqui pra galera Aqui é outro equipamento Também muito legal A New Pampo Edição limitada Da Albatross Fishing Uma vara de 2,40 Muito bonita por sinal Muito leve e resistente Também com molinete belga, 40 Porém, na cor preto dourado E branco pérola Combinando com a vara Cabalongado, reforçado Isso que é importante Muito importante Muito legal Foi na pastilha de novo, hein Na pastilha de novo, Paulo Com atrativo Sempre Sempre Fissão sempre soltinha Viu, galera Pra não dar tranco Boca da carpa molinha Pra não forçar Se ela puxar Deixa tomar linha Deixa tomar linha Paciência Eu mudei a altura Viu, Paulo Abaixou? É, tá mais curtinha Abaixei eu no aperto da boia Você vai ver Pode constatar lá Olha lá Que tá pertinho Tá vendo ali, ó 30, 40, 50 centímetros Achei que deveria Porque esquentou e tudo E deu resultado Olha lá Olha o bocão Olha o bocão Olha o bocão Olha o bocão Solta Tá pega, nego Tá bom de açúcar, nego Boa Bom exemplar, hein Esse eu tirei as farpas Acredito eu Que eu amassei tudo Mesmo assim Cuidado, Paulo Aí, nego Que belezinha Olha que coisa boa Trabalhar com recursos Com equipamento Olha o bocão Esse bercinho Essa caminha Que bacana pra ela Vem cá, Paulo Vamos soltar É isso aí, galera Muito cuidado com o peixe Sempre Nada no chão de pedra Sempre tapete Se não for numa caminha Se não for numa caminha dessa Tapetinho no chão O peixe pode se bater Sempre próximo ao chão Posição Nunca pendurar peixe Jamais alicate Jamais Não muito tempo com peixe Vamos soltar ele Olha que beleza Olha que carinho Olha que cuidado Sem se bater Olha que beleza, galera Você jovem aí Que acompanha nosso trabalho No Pesca Alternativa Esses exemplos Que tem que ser seguido Cuidado Carinho com peixe Estou aqui hoje com Paulo Da Carp Fishing Brasil Com muitos ensinamentos Vamos fazer um programa em rosco Esse homem tem muita coisa bacana Para passar para a gente Muito legal Interessante Tanto nas técnicas Mas principalmente No cuidado, né Paulo? Agora que soltou o peixe Pode falar Pode falar do equipamento Pode dar dica, né Paulo? No momento do peixe É preciso ter cuidado Muito cuidado Com o momento do peixe É sagrado, né? Não se machucar E não machucar o peixe Não machucar rapidamente Eliminar Faz a foto bonita Com cuidado E é isso aí E é isso aí E aí Paulo Não é pequena Não? Não Está bem pesada Está pesada? Está Você tira, né Nando? Não se entrega fácil Como falam, né Paulo? Não, é isso aí Conversa, né? Ah, não briga Mas para peixe é brigar? Olha E a técnica Para pegar ele lá Esse aí não vale? Precisa sair da foto, né Paulo? Ele é novo ainda, Paulo? É Ele virou a cabeça para lá Não 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 Cuidado nos galhos E o que? É, enroscar o passaguá Oh, coisa boa Fala aí, Nandão Opa Aí, ó galera Que bacana Pescaria entre amigos Paulo Paulo aqui Nando Raulstein Raulstein Rapinha Minhoca Só alegria Programa maravilhoso de se fazer Gostoso Bacana Estou ganhando conhecimento Estou fazendo novos amigos Isso está sendo maravilhoso Iniciativa bacana Do Pesca Alternativa Estrutura maravilhosa Que tem o PA Pessoas competentes E dá nisso Trabalho bem feito Passo de cada vez Gradativamente Essa vara é boa Boa A vara da albatross Fiche maravilhosa Isso que é importante Sim Alongamento do cabo Para trabalhar o peixe E depois Muito bom Esse nosso assessor Não está legal Não, não Ele não está bom Ele está caçando Borboleta O Nando Rampstein Calma Calma Raphinha O cabo prolongado Tem que ser trabalhado Num avambracho Sim Avambracho Tem um pouquinho A borda Que ele põe dentro Mas elas estão Elas não estão Se entregando Sica Sica Agora é você Agora é no tecido Chama no tecido Que maravilha Só o tecido Junta o tecido Aê menino Você é novo ainda Vamos lá Você aprende Foi na pastilha novamente Não foi Paulo Foi Novamente na pastilha Galera Só vou dar uma dica Quer facilitar Quer facilitar sua pescaria De carpa Entra lá na loja Pesca alternativa Lá E compra Coxinha do cordeiro Prensada Chuveirinho especial Você encontra lá na loja E vai pescar Sossegadinho Um atrativo E bora Não que precise Do atrativo Mas ele ajuda Mas ele ajuda bastante Tem ajudado bastante Você na cabeça Que o peixe é seu Tá bom Olha isso A importância disso Galera O conforto que dá Se o peixe se bater Não tem problema Você solta ele Colchonete Solta devagar Não machuca o peixe Numa dessas Não tem isso Cai no chão Machucou o peixe Maravilha Vamos fazer essa soltura Tranquilo? Vai bichinha Vai nadar Vai sossegada Agora Se encostaram E pesou de novo Só pesou Nego Pesou Nossa Mas tá patinando Tava pra enrolar Três vezes Essa distância Pelo amor de Deus Joga com o retiro Hein Paulo Vamos dar um jeito nele A feiticeira Vai A feiticeira Olha o ninja Vamos vem cá Não que eu tô com o peixe Na linha aqui Nego Vai que é boa Vai que é uma capa boa Eu tô achando que é outro peixe É uma bela de uma rainha Maravilha Olha Paulo Vitela Vitela Eu ia pegar lá no meio do lado Você viu Pertinho né Paulo Gente olha como pescaria essa Aqui tava pesada a coxinha Eu arremessei Acabou indo bem mais perto E olha o tamanho do exemplar Que bacana É só ser caprichada no tamanho Tá crescendo É um do de barriganela Aí eu fiz uma coisa Gente que maravilha Isso é muito bacana Olha que maravilha De rainha Tá crescendo Pertinho Pesqueiro aquário Pescando entre amigos Nando Ralfstein Ralfstein Da equipe resgate Paulo Carpefishing Brasil Ralfinha minhoca Pesca alternativa Só alegria Troca de informações Troca de ideias Muito legal Um pouquinho mais pra lá Aqui mesmo Deixa eu adotar Olha que beleza Olha que soltura Galera Olha a praticidade disso Gente Fantástico Aplauso Obrigado Paulo Nandão Show de bola Pescaria show Negou Pescaria Aí sim Nandão Agora você apareceu Agora você chegou É o boné É o boné Troquei o boné Trocou o boné O Nandão tava pegando Só tiíça Só cará Peixinho Tudo bem Que é peixe Vale a brincadeira Mas tava com o boné E o Paulo tava louprando Ele pra usar o boné Depois o boné do PA Pesca alternativa Bateu Valeu Bateu valeu Peixe Tá tremendo Nando É o frio Ih ó Ó Pintou Sujou todinho Ó Tá doido Isso é atrativo Não sei se mancha Se sai Vai lavar Tá novo Ah Tava só esperando Vai Aventura é show Vai Aventura é show Tecido de qualidade Pode lavar quantas vezes você quiser Não desbota Não rasga Não desfia Tá sempre novinha Parceirão Vai Aventura Vai Aventura também Investe você Nego Show de bola Doce Produto bom Parceiro legal também Gente boa Nossa demais Demais Traz um tapetinho pra nós já Por favor Ah tem aqui Tem aqui Nossa senhora Rapaz Ai do céu Você pegou um bitela hein Tambão Show de bola Negó Daqui a pouco ele se entrega Vai sair bonitinho Se você quiser Se você quiser sai Se você quiser Que boa É um belo de um tambacu Paulo É Isso tá mostrando Que o peixe tá começando A ficar ativo o tambacu Que o frio tá indo embora né Tá Fazendo sol Tá esquentando Galera se prepara E logo logo Quem gosta dos tambacu A brincadeira começa Pessoal normal Pegou linho O pessoal tava pescando Carpa ali É natural Tá sendo bacana pra caramba O pessoal descarregou Não puxou pra não cortar Nando fisgou o peixe aqui Mas ele tomou muita linha Pegou na linha do pessoal ali E acontece Nós vamos tirar esse peixe Aí galera O frio tá indo embora né Nando Começando Tambacu bom aqui Show de bola Raçãozinha né Raçãozinha Roscou na linha do pessoal O pessoal foi bacana lá Descarregou Deu pra tirar o peixe Brigou bastante Brigou muito Esse aqui não pode demorar muito não Porque tá frio ainda Mas tá começando a ficar ativo Estressa demais Meu Deus Lindo peixe Show de bola Torpedinho Chicotinho 1 metro e meio Mais ou menos Raçãozinha furadinha Foi Olha Olha que beleza Olha que beleza Mirador do lado Ele Mirador do lado No tapete Lançado É isso aí galera Mandão Parabéns moleque Show de bola Bacana Mais uma espécie diferente Sai o carpa Sai o tilapa Sai o tama É isso aí nego Pescando entre amigos Vai ficando por aqui Tudo que é bom Acaba Mais um dia maravilhoso Com amigos Muito peixe na linha Muita cabeçuda Brincadeira com varinha de mão E é sempre assim Dica e informação Pra você Abração pra galera do Facebook Se gostou Dá um clique em gostei Acompanha a gente Se inscreve no canal Entra lá no site Loja Pesca Alternativa Esses produtos que a gente mostra Bacana Preço lá embaixo Condições legais E é isso aí Fica por dentro de tudo que acontece No mundo da pesca Com pesca alternativa Valeu nego Até a próxima Pescando entre amigos Com Rafinha Minhoca Oferecimento Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto